O meu nome é Filipe Honório e sou candidato pelo LIVRE às próximas eleições legislativas pelo Círculo Eleitoral de Leiria. Ninguém pediu estas eleições, nem sequer eram desejáveis. Mas não estamos condenados a repetir a mesma história dos últimos anos, com a mesma política do bote abaixo. É o tempo de virar a página, construir uma maioria social, progressista, ecológica para o país, para um desenvolvimento que todos nós precisamos, para combater as crises que enfrentamos. É tempo da política do bote acima. É por isso que em 2022 o voto é livre.